Mais conhecida como calvície, a alopécia é a queda de cabelo total ou parcial do couro cabeludo. As causas podem ser muitas. Vão desde fatores hereditários, estresse, a má alimentação. Dizem que são dos carecas que elas mais gostam. Minha esposa gosta. Dá pra fazer sucesso? Dá. Mas seu Geraldo tem orgulho dos belos cabelos brancos. Aos 82 anos, nada de calvície, cabelo caindo. E a receita? E o amor, né? O amor que é o principal, né? Me orgulho e agradeço a Deus. Muito mesmo, agradeço a Deus. A esposa gosta, né? Ela adora e cuida de mim também. Aproximadamente 40 milhões de brasileiros são calvos. Entre os homens, o principal fator é genético. E é justamente nesse quadro que Teófilo tá. Ele começou a perder os cabelos aos 22 anos de idade. O pai e o tio também são calvos. Isso incomoda você? Olha, por enquanto não, mas quem sabe no futuro próximo possa incomodar. Mas quando a situação incomoda, aí muitos homens correm para as lojas em busca de um produto que ajude a melhorar a situação. Vem aqui até a loja e leva o shampoo, né? Antiquedas, tônico. É, e para falar sobre os mitos e verdades sobre a calvície, nós convidamos o cirurgião plástico Ricardo Araújo. Seja muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde. Eu já começo lhe perguntando. A calvície acomete mais homens, mas mulheres também podem sofrer desse problema? Com toda certeza. O maior público é o masculino, cerca de 80%, mas 20% compromete as mulheres. Por quê? Porque geneticamente, o homem para ser calvo, ele precisa de um gene do pai ou da mãe. Já a mulher para ser calvo, ela precisa do gene, tanto do pai quanto da mãe. Especialistas dizem, doutor Ricardo, que a gente deve perder entre 100 a 150 fios por dia. Mas até que ponto isso é normal e a partir de que ponto isso passa a ser uma queda de cabelo? Então, a queda de cabelo é natural. Existe um processo de renovação do cabelo. Ele tem uma fase de crescimento, uma fase de estabilização e uma fase de queda. Agora, a calvície é diferente. Não é um simples cair de cabelo. A calvície ocorre um processo de miniaturização do folículo. Então, o folículo vai se tornando cada vez menor e mais fino, até que ele desaparece e a raiz some. Então, isso é a calvície. O cabelo que cai após uma cirurgia, após uma gestação, esse cabelo volta a crescer. Então, esse cabelo é só da fase de renovação capilar. E o uso de medicamentos sem prescrição médica, do tipo anabolizantes, isso pode causar queda de cabelo? Com toda certeza. Até porque a calvície, ela é o quê? Apesar dela ser genética, nós no couro cabeludo temos um receptor ao hormônio. Se você ingere hormônio, se utiliza de hormônio, esse hormônio faz com que ocorra uma aceleração dessa queda. O paciente tem a genética para cair o cabelo. O cabelo cairia quando ele tivesse 45 anos, 50 anos. Vai cair com 20, com 25. Uma pergunta muito comum. Boné causa a calvície? Então, isso é um grande mito. O boné não causa calvície. O boné esquenta a área, tudo, pode dar uma queda transitória, mas ele não causa uma queda permanente do couro cabeludo. E que tipo de tratamento existe hoje para esse problema? Então, os tratamentos são baseados em tratamentos medicamentosos e o tratamento cirúrgico. O tratamento medicamentosos é paliativo, ou seja, ele desacelera a queda. O paciente vai cair o cabelo do paciente, só que de uma forma mais lenta. Então, o que cairia em 10 anos? Vai cair em 15. O único tratamento definitivo hoje é a cirurgia. É o transplante capilar, o implante capilar, o cirurgia de calvície. Que se baseia em quê? Se baseia na retirada dos folículos dessa área posterior e lateral, que são geneticamente protegidas, que você vai ver todo o calvo ter cabelo nessa lateral e posterior. E não tem em cima. E não tem em cima. E retirar dessa área e colocar aqui. Ao retirar, eu trago toda essa genética e o paciente, ele nunca mais sofrerá ação. Esse cabelo transplantado, ele não cai. Ele dura eternamente no paciente. Para encerrar, muita gente, como disse a vendedora da loja, vai em busca de tônicos, xampus que prometem fazer não cair o cabelo, fazer crescer o cabelo. Isso é mito ou pode realmente ajudar? Não, isso não ajuda. Na genética mesmo da calvície, isso não vai interferir em nada. O paciente está gastando dinheiro à toa. Ou seja, se é dos carecas que elas gostam mais, pode haver aí uma esperança. Não tem problema ser careca. Com certeza. Mas entendo, vontade de colocar cabelo, existe tratamento. Doutor Ricardo, muito obrigada por sua presença. Obrigada pelas orientações e informações. Boa tarde. Boa tarde, foi um prazer. Obrigada.